Almir Câmbra E o plantel do Marcondes Maia Começa essa final mostrando como será E esse é o melhor touro da etapa de Rio Verde, Goiás Touro que concorre a touro revelação do ano Uma das pedreiras Parabéns a 2M Parabéns Marcondes Maia Ele é o Pitbull, aí o Tomorim Aí o Tomorim valendo, valendo, valendo Afinal, abre o porteiro, foi embora Ano mexicano, touro do Paulo Emílio entrou rodando na contramão Mexicano, tudo embora Almir Câmbra Olha gente, vocês estão vendo Destilar, aliás, pular nessa arena Os melhores touros do país Sem dúvida alguma E esse é um deles É mais um que a semana que vem Vai brigar pela fiveira de revelação do ano Touro mexicano Obrigado a vocês Wagner Veículos, Móveis Martins, Tarfil A comissão abriu, lançou Wi-Fi touro do Terço Miranda Almir Câmbra Rapaz, olha a pressão desse touro na grande final Deu um pulo prancheado e já vai entrar girando pra esquerda É uma das pedreiras É uma das pedreiras É o curral de elite A boiada do estado do Paraná A boiada de ponta grossa Perinaldo, o trem saiu diferenciado Parabéns, Teste Miranda É uma das pedreiras que eu Trouxe meu amor Abriu a porteira na final Eric no Malibu Do Paulo Emílio Tudo embora Almir Câmbra Olha Câmbra, quinta-feira Esse jovem de apenas 17 anos Montou nesse touro Malibu E caiu nele no desafio Quem é o cara? Na final ele queria parar de qualquer jeito Que ele tá brigando pela viveira de revelação, cowboy do ano Mas o Malibu Literalmente foi implacável Ele tá pronto, vem lá Marco Eric contra Silva Abril Ed Juíno É desacato do Ter Sumirão Sumirão Aí tudo embora na disputa final Rapaz, o menino de camisa preta Montou demais a semana inteira Mas esse curral que vocês estão vendo agora É só no DVD do Atlantis de Joaquim Tavra Que não vai ser fácil no Brasil inteiro Juntar um time de touro deste novo Esse é o desacato Companhia de Odeio, Teste Miranda Só lá no clock, no clock Nos 30 segundos no clock O Rodrigo Tavorense tá pronto Equipe Gonzeta abriu semifinal Levou, 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 levou Volta, 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 junho 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 A Tengue parando no banho Grande final E ele vibra, sabe que fez uma das melhores montarias da semana Cascavel do Paulo Emílio Com velocidade Ele acha espaço pra esporear Manda essa ao Juninho da Redcon Que olha, o 33 mudou demais Aí muda o cargo 90.50 Aí é Roseta, bazar Se nem sei o rumo Para onde estou Muito vagamente me lembro A Biportena lançou No bipolar Do Paulo Emílio Almir Campra Olha, Joaquim Tavra A gente sempre pede pra aplaudir os cowboys Mas vamos dar salve de palmas Aos tropeiros do curral de elite Sem dúvida nenhuma Os principais touros do país Estão dentro dessa arena Parabéns ao plantel do Paulo Emílio Marques Azevedo Parabéns Paulo Mulato Bia, Bruno E toda a equipe da Fazenda Santa Marta Ajeita na final É Jean Barbosa Impressionante Toro da 2M do Marcão Desmai A Soeto jogou pra fora Impressionante Da 2M Tudo embora Almir Campra Eta aí um touro Que eu sou fã de carteirinha Toro da companhia de odeio Os 2M do Marcão Desmaias Toro impressionante Que tem um ótimo índice Um excelente animal Parabéns a 2M Ele tá pronto Vem Leandro Carvalho Pelina de 100 Vai no Nortão É touro do Tércio Miranda Campeão em origem Uva Monte Apraziva E Pedro Leopoldo Leandro É Nortão do Tércio Miranda Entrou na mão dele Voltando Voltando no boi Leandro Carvalho Volando no Nortão Em cima da pinta Pula fora De lá De lá Almir Campra É ele pica o chapéu Pica o pé no capacete E o Almir joga o chapéu Eldora do Compra Com essa montaria Automaticamente Ele vai apertar o Patrick Na disputa de revelação do ano Uma montaria Tecnicamente perfeita Uma das maiores de toda a semana A liderança Agora é dele 91 pontos Ele é João Cristiano O livreiro de Itaguajé Vai no censurado O turno da 2M do Marcondes Maia Na disputa final E Joaquim Tabla Gabriel Lançou Os Bebegão Lançou É censurado Da 2M do Marcondes Maia Vai entrar puxando Agora no ar Alto Opa Para trás Peirônio Vai Sensacional Almir Campra Que que é isso Henrique Mora É os meninos De camisa preta Ele brigou 50 etapas Para ganhar Uma fivela E não conseguiu Na reta final Do campeonato Com essa pontuação Ele já vai entrar na briga Entre os 10 melhores João Cristiano É do time Bull Champions Que montada Boiadeiro Ele levou a semana Dos 90 90 pontos Poceta